O que é da Globo? Agora a bolinha é só uma bolinha bem branquinha, meio quadradinha, mas vai. O que é da Globo? Agora a bolinha é só uma bolinha bem branquinha, meio quadradinha, meio quadradinha, meio quadradinha. O que é da Globo? O que é da Globo? O que é da Globo? Nossa, eu tô com um goleiro morrendo. Não, 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 não. Agora vai gravar mais do lado, cara. Tem que ser de cima, né? Não posso ter goleiro. Parece o Rogério Cine, né? Não, não, não. Cadê o Rodrigo? Não pode deixar a volta dentro. Cadê o Rodrigo? Cadê a segunda? Cadê a segunda? 3V 2, 349 3g 3,55 3,52 ... Tchau, tchau. É a boa? É a boa. Boa? Boa, 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 Boa.